Bem-vindo a mais um vídeo do canal 01TI E no vídeo de hoje eu vou mostrar um notebook da Dell Um modelo Inspiron 3501 Esse notebook vem com processador Intel Gold Vem com SSD NVMe já de fábrica E também vem com 4GB de memória RAM Que nós vamos ver aí o modelo de todas essas peças aí que a Dell está trabalhando agora Então já deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos lá conferir esse vídeo Olha só pessoal, esse aqui é o notebook da Dell Modelo Inspiron 3501 Ó, bem fininho Ó, perfil bem fininho Então pessoal, esse aqui é o notebook da Dell Inspiron 3501 É um modelo novo Eu vou mostrar aqui Ele tem todos esses parafusos Que você tem que retirar Todos os parafusos Só que esses daqui você só vai desparafusar Tirar o aperto dele Porque eles continuam aqui, tá? Então é normal Aí eu vim com a ferramenta E vim tirando por aqui assim, ó Com cuidado Tirei aqui tudo E aí eu consegui desmontar Mas olha só, vocês podem ver aqui Olha só Ele fica aqui o parafuso, ó Tá vendo, ó Tá? Esses daqui eles ficam aqui Só toma cuidado aí A ferramenta é a que eu sempre utilizo aqui Pra me ajudar A desmontar aqui os notebooks Eu vou deixar aí na descrição abaixo Quem quiser Então aqui, ó Esse é o notebook Eu vou mostrar ele mais de perto Ali, olha só Aqui, ó Bateria de 42WH É uma bateria standard Da Dell Aqui, ó Ele tem uma Uma opção ainda Pra você colocar um SSD aqui Ou um HD De notebook Tá? Aqueles convencional Pra deixar como segundo HD Porque ele vem aqui, ó Com esse NVMe SSD NVMe Aqui Aqui O cooler A plaquinha aqui da USB Aqui a memória Tá? Tem mais outro Mais outro Slot pra memória aqui E aqui A nossa placa de rede Wi-Fi Eu vou voltar aqui Eu vou voltar aqui Então aqui na memória Vou tirar a memória aqui E olha só A memória é uma memória da A data DDR4 De 1.2 volts De 3.200 Tá? Então pra quem quiser Tiver ele aí Quiser comprar uma outra Pode comprar uma igual, tá? Ou equivalente aí Com as Numerações Agora aqui, ó Ele fica escondido aqui, né? O NVMe Eu vou tirar ele aqui Vamos ver qual que é o NVMe A Dell está trabalhando Tem mais esse parafuso daqui E aí, ó Ela sai Com a lata E aí tem mais um parafuso aqui Tá? Por isso que ela sai com a lata E eu vou tirar ele Aqui, ó Consegui tirar Vamos dar uma olhada É Não tem nada aqui Não tem falando a marca, não Não diz a marca Então eu vou voltar ela aqui E aí, ó Vocês podem ver que é aquele menor tamanho Não é a versão de A 2.2.80 Mas se você quiser colocar A versão maior, ó Aqui, ó 2.2.80 Ela vai caber ali Sem problema, tá? Ó A latinha aqui, ó Ela consegue chegar Quer ver? Vou até pegar uma Pegar uma aqui, ó Para a gente fazer um teste Ó Tá vendo? Ó Essa é 2.2.80 Não é NVMe Mas dá para fazer o teste, ó Tá vendo? Aqui, ó Tá vendo? Pode ver que ela encaixa ali Sem problema Então eu vou voltar ela ali, ó E aí agora eu vou apertar Voltei aqui ela Tá? Então tem mais um slot aqui para memória Só que ela Eu acho que ela trabalha Não trabalha em dual channel, viu? Ela deve trabalhar só em single channel Mesmo com duas memórias Só testando para saber Mas o notebook é isso Muito fácil de fazer Migração É... Upgrade Só tirou a tampa Você já consegue ter o acesso Agora então eu vou ligar aqui o notebook E ficar pressionando F2 Para entrar no boot Ali, ó Já está entrando E olha só Esse aqui é o novo sisteminha de boot Da Dell Está bem diferente Vocês conseguem ver aí E os processadores, ó É um Intel Gold De 7505 De 2 GB 4 GB de memória RAM A memória A memória DDR4, né? Monitor Mas ele não fala nada do... Do NVMe Deixa eu ver aqui, ó Tem aqui, ó Storage Só está o nome ali Não... Não mostra Mas é isso aqui A tela agora de... Não, não mostra nada Então eu vou Dar um ESC aqui para sair Vamos iniciar o Windows aqui Para ver se eu consigo ver Qual que é o SSD NVMe Que vem com os notebooks da Dell Então aqui, ó No... No Windows Vamos dar uma olhada lá No gerenciador de disco E está aqui, ó Não sei Nomes diferentes, ó É um NVMe SSSTC Tá? É... Da própria Dell mesmo E aí, ó É um Pentium Gold 7505 Como eu já tinha falado 4 GB de memória E trabalha bem Então, pessoal Era isso aí Que eu queria mostrar para vocês Vocês viram Que é bem fácil, né? De fazer a manutenção Nesse modelo Vou só... Abriu a tampa ali Você consegue já ter acesso Ao HD Ao... Ao NVMe Você consegue ter acesso também ali Bem fácil Às memórias Vocês viram que a memória Que ele está trabalhando É a data Mas infelizmente Ao NVMe Eu não consegui ver ali Pelo... Pelo papelzinho dele ali Qual que é o modelo E também A memória ali É... São... Tem dois slots ali Para colocar Ela está usando um só Você consegue ali Espetou Comprou igualzinho ali O modelo Não precisa nem ser da mesma marca, tá? Se comprou igual Você Espetou ali Ela vai funcionar Sem problema algum Então já deixa seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Para os novos vídeos Obrigado por ter assistido E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo